Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live dessa noite. Nós somos o Mergulho Sustentável e estamos aqui muito felizes por recebê-los e viajar conosco nessa discussão. Nós temos duas convidadas super importantes para a noite de hoje que vai deixar o nosso coração um pouquinho mais quente nesse momento. Eu sou Sandra Regato, uma mulher de 54 anos, padre, estou vestindo uma blusa preta com bolinhas brancas. Nesse mergulho temos conosco a Juliana Monteiro, a Ivy Carvalho e o Matheus de Luca. Sejam bem-vindos e vêm com a gente mais uma vez. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Desculpa, Ju, te cortei. Na verdade, a fala é sua. Então, hoje a gente tem duas profissionais incríveis que, além de tudo, todas as coisas, criaram um lindo projeto social, que é o Casulo para a Rua. E eu vou apresentar aqui para vocês. Ah, mas antes deixa eu me autodescrever. Eu sou uma mulher de 46 anos, cabelos castanhos, olhos castanhos, Estou vestindo uma blusa branca com colar preto e estou aqui num fundo amarelo com violão. E vamos lá. Bibi Trageli. Oi, Bibi. Ela é formada em jornalismo, mas ela atua como estilista há mais de 30 anos. Estudou alta costura e alfaiataria na London College of Fashion. E ela tem uma confecção de roupas femininas com foco no respeito ao conforto da mulher e num processo produtivo bem remunerado. E temos a Patrícia Kurtz, que é jornalista e roteirista de programa de televisão. É fundadora do Instituto Casulo para a Rua e também atua nos movimentos sociais Banho para Geral e Mesa Solidária. Bem-vindas, Bibi e Pathy. Obrigada. Obrigada, Ju. Bem-vindas. Muito boa noite para vocês. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Estou muito animado para conhecer mais o projeto de vocês e para saber o que vocês têm para compartilhar com a gente. Também quero agradecer o pessoal que já está aqui entrando, dando as boas noites. Muito obrigado, gente. Se vocês quiserem compartilhar essa live, para mais pessoas saberem desse projeto que é incrível, vai ser bacana também. Bom, a minha primeira pergunta vai ser direcionada para a Bibi e depois eu já vou estender para a Patrícia. Porque eu conheço há pouco tempo o projeto, já admiro demais o trabalho de vocês. E eu queria saber da Bibi, Frageli, como que começou, como que despertou a ideia do Cazulo para que você explicasse o que é primeiro. E contar um pouco da trajetória, como é que você resolveu fazer esse projeto. E depois eu queria saber da Patrícia, quando que ela entra, a Patrícia Kurt, quando que ela entra na parceria e que vocês contassem um pouquinho. Aí depois eu tenho mais perguntas na sequência. Legal. O meu nome é Bibi Frageli, eu sou uma mulher de 59 anos. Tenho cabelo grisalho, encaracolado, meio despenteado. E eu estou vestindo um vestido de fundo preto, meio floral, assim, um casaco preto. E estou aqui na minha casa, tem umas coisas coloridas atrás de mim e eu tenho um monte de casulos ao meu redor. E o casulo, ele é um saco de dormir que vira bolsa rapidamente. Ele é um saco de dormir impermeável e quentinho. Ele pesa 1,7 kg e ele é fechado por velcro. E se duas pessoas têm casulos e namoram, elas podem juntar os dois casulos e fazer um casulo de casal. Outra coisa é que esse casulo, ele tem um falso travesseiro, que na verdade é um bolso secreto. porque os moradores em situação de rua frequentemente são roubados enquanto dormem. E então eles podem... Ah, tem na imagem aí, olha. Nessa imagem do meio, a gente vê um casulo abertinho e ao lado dele é ele dobradinho em formato de bolsa. E na foto ao lado a gente também vê o casulo aberto e eu mesma carregando ele como bolsa. E aí você me perguntou de como surgiu essa ideia, né, Matheus? Isso. Essa ideia surgiu assim. Eu fico muito mal de ver a diferença que existe entre as pessoas. Tem gente muito rica e tem gente que não tem nada, não tem onde dormir, né? Então, principalmente no inverno, eu sofro muito à noite. Eu deito na minha cama quentinha e começo a pensar em todas as pessoas que eu vi na calçada naquele dia. E eu sei que são muitas pessoas, que essa população está aumentando muito. Então, todo inverno eu sofro com isso, com essa questão e penso, eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada. E a Patrícia Curte, minha amiga há muito tempo, ela trabalha em projetos sociais muito bacanas há muito tempo. Então, eu sempre via ela com uma coisa assim, aquela inveja inspiradora. Eu falava, eu quero ser que nem ela, quero fazer que nem ela. E aí, nesse ano, quando começou a esfriar, no começo de abril, eu pensei, cara, eu posso fazer alguma coisa assim. Eu posso fazer um saco de dormir quentinho. Não é que eu não posso fazer nada, né? Então, e aí na hora que eu pensei em fazer um saco de dormir, eu lembrei de uma cena que eu vi horrorosa num telejornal, da guarda civil metropolitana atacando pessoas em situação de rua, com água, em pleno inverno, molhando cobertor, colchão, confiscando barraca. Eu chorei, falando, gente, que crueldade é essa? Cadê o coração dessas pessoas? Quem mandou que eles fizessem uma ação tão cruel? Então, eu lembrei disso, quando eu pensei em fazer o saco de dormir, eu lembrei disso, falei, cara, tem que virar uma bolsa em dois palitos. Tem que ser uma coisa que vire bolsa, que aí a pessoa veste a bolsa, e o policial não pode roubar um pertence que está pendurado na pessoa. E aí, eu tive essa ideia, a primeira coisa que eu fiz foi falar qual parte curte, minha amiga querida, para ver se eu fizesse, se eu começasse isso, se ela estaria comigo. Porque se ela não se animasse, eu ia desencanar desse projeto. E ela falou, claro, eu te ajudo a pensar no produto e a distribuir. E aí, assim, a primeira coisa que eu falei para ela, bom, seria um saco de dormir com zíper. Ela falou, sem chance, zíper não. Às vezes, eles são atacados enquanto eles dormem, eles podem precisar abrir muito rapidamente. Então, você tem que usar velcro. Aí ela falou, eu acatei, lógico, né? Outra coisa que ela falou é que essas pessoas têm seus pertences roubados, como eu já falei aqui. Que é muito grave, a pessoa dorme em cima da mochila, e aí acorda com a cabeça batendo no chão, e a sua mochila foi embora. Então, veio a ideia do travesseiro, que é um falso travesseiro, na verdade, é um bolso fechado com velcro, onde a pessoa pode guardar uma mochila pequena, ou vários pertences. Cada casulo tem dois bolsos desses, né? E aí, eu pensei nesse produto, no dia que eu ia encomendar os materiais, eu estava andando aqui perto da minha casa, e eu vi um casal com uma mulher grávida, com a barriga saindo para fora da camiseta, dormindo direto na calçada. Isso foi de cortar o coração, eu chorei, e falei, meu, não é possível. E aí, eu entendi que os casulos podiam se juntar, já que eles são de velcro. Se a gente cuidasse da posição do velcro, eles poderiam se juntar, formando um casulo de casal. Aí, eu fiz esses dois casulos, fui atrás desse casal, não os encontrei, eu demorei dias entre modelar, costurar e tal. Quando eu cheguei lá, eles não estavam mais lá. E voltando para a minha casa, eu encontrei outro casal. Era dia 16 de abril. Eu fiz um post falando, de noite na cama, eu fico pensando nas pessoas dormindo nas calçadas e tal. Eu pensei em fazer isso. Se alguém quiser me ajudar com grana em organização, está só começando. E as pessoas começaram a me procurar. A Pathy já estava comigo. O Renato Levy e a Claire Castellano entraram na hora. Eu liguei para a Ivone Furtado, que eu via ela já numa ação incrível, com entrega de clara de ovo, com cesta básica, com produção e distribuição de máscara, várias coisas incríveis. Sempre que eu encontrava essa mulher, ela estava fazendo uma coisa inacreditável, conseguindo milhares de pessoas para ir lá colher caqui numa fazenda que ia jogar fora caqui. Eu falava, gente, por que não botaram ela no Ministério da Saúde? Meu Deus! Aí eu chamei ela para o casulo, já que o governo não teve essa boa ideia. E aí a gente não parou de receber gente oferecendo ajuda, ideia. E pronto, já falei demais. Então, eu vou pegar o gancho, né? E eu gostaria de saber da Pathy, né? Como é que foi a participação no Casulo para Rui, que você contasse também um pouquinho dos seus projetos, né? Do Banho para Geral, e como isso inspirou a Bibi, que ela já falou, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá bom. Gente, eu sou a Patrícia Curti, eu tenho cabelo comprido, castanho, quer dizer, pintado de castanho, branco, tenho 57 anos, eu tenho gatos que estão passando aqui ao fundo da live, porque elas gostam de participar. Tem três gatas que adoram um zoom. E lá no fundo também tem uma estante em forma de espiral. Ah, minha cachorra, Brisa, está lá no fundo. Então, é isso. Bom, quando a Bibi me chamou para fazer o Casulo, ela já sabia que eu trabalhava no Banho para Geral e no Mesa Solidária, né? O Mesa Solidária, ele é um projeto de um banqueteiro, que é o Vico Tangoda, que começou a fazer marmitas com as sobras dos banquetes que ele fazia. E é super banqueteiro, poderoso, faz camarote da Fórmula 1, não sei o quê. E aí começou a distribuir na Praça da Sé e o movimento cresceu, fundou o Instituto Mesa Solidária. Hoje em dia eles distribuíam milhares. A gente, eu vou ainda na Praça da Sé toda quarta-feira levar. E aí eu também estou no Banho para Geral, que é um projeto que eu acho super inovador, genial, que é um container com dois chuveiros quentes. E a gente arrasta esse container com o carro, numa carreta, para qualquer lugar. Então a gente vai para periferias, vai para Cracolândia, Jardim Rincão, Largo 13, cada sábado num ponto, pré-combinado com o pop rua daquele lugar, né? E aí a gente oferece uma muda de roupa, faz uma tendinha assim, que é tipo uma boutique que eu falo, que eles podem escolher, desde calcinha, sutiã, meia, tal, camiseta, enfim, uma muda de roupa completa, tomam o banho e ganham a roupa. Às vezes se associa a esse movimento uma cabeleireira, consultório na rua, gente que vem para fazer outras coisas em volta da gente, ou dá comida. Agora vai ter o Arraiá no banho, no próximo banho vai ter festa junina. Então é isso. Eu já estava nesses dois projetos, e com esses projetos eu tenho contato com muitas pessoas em situação de rua, né? Então por isso que acho que a Bibi me chamou. E eu também, no banho, a gente trabalha muito com o padre Júlio Lancelotti, que é um cara genial, que tem um trabalho muito profundo e muito forte, junto a várias minorias, não só a população em situação de rua, mas ele já tem esse trabalho com gente com AIDS. É assim, teve problema, tem minoria, tem problema, o padre está lá ajudando, entendeu? Ele é um cara muito combativo e muito inteligente, muito legal. E aí eu falei, meu, o padre Júlio é um parceiro ideal para a gente. Se ele topar distribuir o nosso casulo, a gente vai saber que ele vai chegar para quem realmente precisa, né? Porque às vezes você sai distribuindo aleatoriamente, tem pessoas que não estão na rua, que estão na rua, mas não dormem na rua, estão em albergue, tem gente que vai vender na primeira esquina para comprar uma pedrinha de craque, enfim. Mas isso também faz parte da história, se quiser vender. Então a gente foi procurar o padre, eu e a Bibi com o casulo, e ele falou, pode trazer, pode trazer. A gente falou, putz, se a gente tem esse aval, né? Essa chancela, a gente está no bom caminho. E assim, o nosso post, o post que a Bibi fez e eu repostei, foi uma coisa vertiginosa. A gente começou um post no fim de semana, na segunda eu já fui comprar material para 10 casulos, passou uma semana a gente tinha material para... E no primeiro dia, você já foi? Ah, era o primeiro dia. Depois a gente já, em poucos dias, teve material para fazer 50, então foi assim, e não para de crescer. A gente está hoje em dia com mais de 500 doadores, já arrecadamos dinheiro para fazer mais de 900 casulos, não fizemos ainda, estamos nos 600. 300 já entregues e 300 em produção. Que lindo, que demais. Nossa, é bom demais ouvir pessoas como vocês, né, porque a gente se sente assim, meio que, não no dever, mas assim, com uma vontade de querer fazer mais também, sabe? É lindo demais ver isso. E eu quero aproveitar e fazer minha autodescrição, que eu esqueci, né? Eu sou o Matheus, tenho 36 anos, eu tenho cabelo curto, barba rala, hoje eu estou com uma camisa cor goiaba, uma cor que eu gosto muito, né, um vermelho goiaba, e eu estou sobre um... Estou num fundo branco atrás de mim. Minha descrição é um pouco mais sem graça do que a da Patrícia, né? Mas, enfim. Eu queria aproveitar, eu tenho várias perguntas, mas eu vou, talvez, deixar para o final, porque eu quero também respeitar o tempo de vocês. Agora, tem uma pergunta que eu quero muito fazer, porque quando a gente fala de design, design de produtos, a gente ouve muito falar em user experience, em design thinking, né? O produto é design orientado a pessoas, né? E a gente sabe, e pelo que eu tenho estudado, se fala muito que um design perfeito é aquele que atende a dor das pessoas, né? E para entender a dor das pessoas, a gente precisa sentir, né? Estar junto, né? Ver a dor delas e tudo mais. Então, ao meu ver, o design do casulo para a rua e também dos produtos que a Patrícia, dos serviços que a Patrícia vem desenvolvendo são designs perfeitos, ao meu ver, né? Então, a minha pergunta é, assim, falando de design e empatia, né? Eu queria que vocês contassem um pouco, né? Se vocês sabem dizer quem são essas pessoas, né? Como elas chegaram nessa situação, se vocês têm esse contato, é claro, né? É contar um pouquinho, né? Desse ponto mais da perspectiva da pessoa para compartilhar com a gente. Olha, olha, eu estava comentando, eu acho que se eu vou responder, seria a vez da Bibi, né? Não, eu joguei para vocês. É, a população em situação de rua, ela dobrou, né? Durante essa pandemia, dobrou ou mais, porque a gente não tem um censo, o último censo foi em 2019, falaram que tinha 24 mil, algumas organizações de pop rua já me informaram que são 50 mil agora, enfim, tem números discrepantes, mas o que a gente sabe é que antes ela era uma população predominantemente masculina, né? De homens solteiros, mas isso foi mudando, começou a ter mulher, começou a ter famílias inteiras empurradas pela pandemia, principalmente quando acabou o auxílio emergencial, um monte de gente não conseguiu mais bancar o aluguel. teve que escolher entre comer e morar, né? Então, tem famílias inteiras morando na rua, numa situação bem caótica, porque os filhos têm que estudar e têm que estudar pela internet, não tem sinal, não tem crédito no celular para assistir a aula. Ah, os albergues são poucos que aceitam famílias, né? Eles aceitam homem e aceitam mulher. E a mulher pode levar a criança, mas ela não pode deixar a criança sozinha lá no albergue. Então, ela não tem como sair para procurar emprego, porque ela tem que ficar com a criança. Quer dizer, até na matéria que eu estava lendo sobre isso, fala que é uma reprodução do modelo patriarcal ainda, né? A mulher fica em casa cuidando do filho e o marido pode circular à vontade, né? Então, é uma situação muito dramática, porque as famílias, elas não querem se separar para ficar no albergue, né? Então, estão na rua, na barraca, né? Tem gente que está na rua pelos mais diversos motivos, por drogas, por violência, por brigar com a família, por milhares de motivos, mas acho que principalmente o que une todos eles é a pobreza absoluta que eles estão vivendo nesse momento de pandemia. Vocês conhecem o site e Instagram SP Invisível? Ah, é muito legal, é muito legal. E eles acompanham a vida de moradores em situação de rua e eles vão contando as histórias. O foco deles, eles distribuem moletom, eles têm uma coisa com comida e tal. A gente está começando uma parceria com eles para que eles comecem a distribuir os casulos, mas eles contam muitas histórias. Então, hoje, por exemplo, eu li uma história linda de duas meninas que se apaixonaram e os pais expulsaram elas de casa. Então, por que elas foram para a rua? Por essa intolerância, por esse preconceito? São muitos motivos que levam pessoas para a rua. Não só a pobreza, principalmente a pobreza, mas também tem outras questões familiares e preconceito e violência. Aquela que você tem que trabalhar com a gente lá que o marido se cortava. Aí ela saiu e foi morar na rua. Enfim, isso já é. E os despejos, agora a gente viu nessa matéria que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto proibindo despejos durante a pandemia, mas já ocorreram muitos até agora. 25 mil despejos entre residencial e comercial. Vamos dizer que seja metade de residencial. Seriam 12.500, sei lá, botar 1,5, duas pessoas por família. É gente demais. É esse número que a Pathy falou. A gente tem quase 50 mil pessoas morando nas ruas. Eu acho que uma coisa... Ah, perdão, Pathy. Imagina, imagina. Eu acho que uma coisa legal que a gente aprendeu no banho, porque assim, quando você dá a marmita, é uma coisa muito rápida, né? Aquela fila esperando você dar, 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 e eles vão embora. No banho, como eles ficam esperando, a gente leva uns banquinhos, eles ficam esperando, a gente fica conversando e ouvindo as histórias. E tem histórias inacreditáveis, né? Essa é a minha pergunta. Se tem alguma história que marcou vocês, alguma de vocês, que tocou, mas se não lembrar, não tem problema. É, eu vou ficar pensando enquanto a gente vai falando aqui. Eu tenho uma história. Olha, como eu disse para vocês, eu não tenho, nunca atuei perto dessa população, mas depois que eu, depois que começou o projeto Casulo, eu recebi uma carta muito emocionante de uma mulher falando que ela foi para a rua e ela foi por causa de violência do marido. E ela batalhou muito e tal, ficou alguns anos na rua, falou dessa sensação de dormir com um cobertor molhado, que é uma coisa que eu não consigo imaginar. e agora ela está conseguindo conseguir um trabalho e tal e luta muito para se manter fora da rua. Uma mulher muito bacana, com dois filhos e tal. Uma história que eu tenho também é a Penha, lá do Banho para Geral. Não sei se ela está assistindo aqui. Penha, se tiver, um beijão. Ela foi uma das primeiras a tomar o banho, se não a primeira. E aí ela virou voluntária do Banho para Geral. Ela conseguiu se encaixar em um albergue, conseguiu um emprego agora na limpeza urbana, na prefeitura, então ela está ganhando o dinheirinho dela. E ela é voluntária, vai lá com o colete, banho para Geral, ajuda, coordena a fila, distribui roupa. É uma parceira valiosíssima. Dá uns gritos com as pessoas também, porque ela é bravíssima. Então, a Penha, para mim, é um super exemplo de situação que eu gosto de contar. Adorei essas histórias. Que ótimo, ótimo ouvir essas histórias assim, poder estar sorrindo junto. Interrompendo a Ju rapidinho aqui, eu sou a Ivy, na autodescrição rapidinho, hoje o meu cabelo preto está preso em um coque, eu tenho 36 anos também, grandes olhos e um grande sorriso que hoje não está aparecendo tanto, porque eu estou me segurando. Eu já chorei muito durante o dia, com essa empatia. Hoje está difícil, eu estou me segurando aqui, agora, nesse momento. E eu só estou cortando a Ju, que vai fazer a próxima pergunta que a gente tem, para colocar que vocês, que estão assistindo com a gente, aqui, essas histórias maravilhosas, maravilhosas, da Patrícia e da Bibi, podem colocar as perguntas de vocês, além dos maravilhosos, incríveis elogios que elas merecem, que todo esse pessoal que está trabalhando com elas merecem muito, essa inspiração incrível que a gente está tendo acesso hoje. Dúvidas, ideias, como levar os casus para a sua cidade, tudo isso, hoje a gente vai estar falando. Outras perguntas, se vocês quiserem ouvir mais histórias, coloquem aqui no chat também. Então, antes de direcionar para a Ju, só lembrando que, na nossa descrição, se você quiser doar, e apoiar o projeto, tem lá o Pix, que é o número do CNPJ. Então, aproveita e faz o Pix rapidinho aí, para poder, mandar mais alguns casulos para o pessoal. está certo? Ju, com você. Oi, voltando aqui, eu adorei essas histórias, e assim, foi passando um filme, porque também me preocupa e me dói muito, até de ver uma reportagem, por exemplo, eu vi há pouco tempo, uma mulher com duas filhas, morando na pandemia, agora morando na calçada, com as duas, e as duas estudando, fazendo tudo naquele ambiente, e aí isso me dói demais também, eu sinto muito. E aí, o que eu queria perguntar para vocês, tem a ver, que é, com essa pandemia, o número de moradores de rua aumentou? com vocês que estão aí no dia a dia. No mínimo dobrou, no mínimo dobrou, e com a história do fim do auxílio e dos despejos, porque as pessoas não conseguem mais pagar o aluguel, aí eles vão fazer um novo censo agora, mas a gente não tem ideia, mas você imagina, se simplesmente dobrou, só com a pandemia, imagina com os despejos, porque as pessoas estão ficando sem recurso nenhum, nenhum, perderam o trabalho, perderam tudo. Então, eu acho que está terrível a situação e promete piorar ainda. É, é o que eu sinto também, acho que todo mundo que está aqui concorda, porque assim, às vezes até de entrar em uma rede social, tem, no meio de uma reportagem, tem pedido de ajuda, assim, ah, eu não tenho como comer, não tenho como morar, preciso viver, alguém me ajuda, eu tenho piques, então é muito difícil essa situação. Não, e são pessoas que estão sem a menor dignidade, você vê, assim, no banho para geral, a gente vê pessoas que estão há três meses sem tomar banho, você imagina, você consegue se imaginar três meses sem tomar banho? Aí eles falam, a gente nos pede, aí as pessoas têm nojo da gente, elas olham para a gente com nojo, então quando eles saem do banho, eles saem, assim, devigorados, assim, que eles, é super emocionante, teve um casal, que mora lá perto do Padre Júlio, que é super bonitinho, que aí ele pediu, a gente normalmente dá camiseta, moletom, essas coisas, né, tênis, aí ele falou, você pede uma roupa social? Aí a gente falou, tem, aí ele pegou camisa, terno, sapato, e a mulher dele pegou um vestido super bonito, a gente tem essa foto, e eles ficaram vaustando no meio da rua, ali no bairro da Lusa, onde a gente estava fazendo banho, do lado da casa de oração, foi a coisa mais comovente, que eu já vi, só de lembrar, me emociona muito, e esses dois aí, eles estão sempre no banho, a gente reencontra eles várias vezes, entendeu? Eles estão habituês ali, do lado da casa de oração, muito bonitinho. É, então, é isso que a gente, eu sinto, assim, não é só você, é moradia, comida, é aquela empatia das pessoas que estão ao redor, que às vezes são pessoas invisíveis, ele quer uma interação, quer um sorriso, e recebe essas atitudes negativas, negativas, né? Tem uma coisa que o Padre Júlio sempre fala, que eu acho que as pessoas não levam em conta, que assim, ele fala, quando você vai dar uma coisa para o morador de rua, para uma pessoa em situação de rua, você não pode esperar que ela goste, que ela te dê um sorriso, que ela seja educada, porque ela está numa situação muito dramática de dor e de infelicidade, então às vezes a pessoa dá qualquer coisa e fala assim, tem que gostar, porque eu dei, ela tem que gostar, a pessoa às vezes não quer, não quer essa roupa, não quer, não usa sapato, quer chinelo, sabe, as pessoas têm esse ponto de vista de, ai, pé de pobre não tem número, dá esse sapato aí que ele vai gostar, vai ter que pôr, ele não tem nada para pôr no pé, e isso é a coisa mais cruel e mais desumana que as pessoas podem fazer, entendeu? O que essas pessoas mais querem é ser vistas, olhadas no olho, entendeu? Que você olhe, conheça, pergunte, tanto que no banho a gente perde muito tempo deixando eles escolherem as roupas, sabe assim, não é que ele te dá um uniforme, que nem um presídio, ó, toma aqui sua roupa limpa, vai lá tomar banho, não, é uma coisa que tudo isso é um abraço, entendeu? A roupa, o banho, o nosso olhar, as nossas palavras, a nossa conversa, então, as pessoas têm esse, sempre esse olhar de nojo, então, ai, tô, 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 tem uma roupa aqui, ó, pega, entendeu? E isso é a coisa mais dolorosa que pode acontecer, então, muitas vezes ele não vai responder com bom humor pra você, você vai dar uma coisa e ele não vai falar, ai, muito obrigada, como você é gentil, não, ele tá de mau humor, ele tá com fome, ele tá com frio, sabe? Então, para com isso, gente, sabe? Para e olha, aprende a olhar pras pessoas e ver o que elas precisam, se colocar no lugar delas mesmo, sentir empatia. É, desculpa, gente, na verdade, a nossa amiga aqui, nossa mergulhadora, Sandra, ela tá comentando isso, na realidade, precisamos é sair da bolha em que vivemos para ver outras realidades, então, esse olhar, é o que eu, eu sinto, assim, as pessoas não olham ao redor para ver quem precisa do quê, se precisa de uma comida, se precisa de um, de um carinho, de uma conversa, eu acho que é, é legal isso, ter esse olhar para o outro, né, a outra realidade. E, agora, mudando um pouquinho do assunto, eu queria saber como que a gente, as pessoas, é feita a distribuição dos casulos, como que a logística, assim, quem precisar de ajuda tem dia para distribuir, como que funciona? vai lá, Bibi, quem vai? Eu falei de uma. o, uma das, o projeto, eu vou, vou chegar onde você quer, mas eu vou falar um pouquinho mais, tá, porque, assim, o projeto, ele quer fazer casulos e entregar para, para as pessoas que estão dormindo na calçada, ele também quer dar um trabalho digno para costureiras que estão passando, porque estão, sei lá, ou sem trabalho ou estão sendo exploradas nos seus trabalhos, né? E ele também, ele acaba tendo esse braço, esse terceiro braço, que é o de quem entrega, porque nós temos instituições com as quais a gente está fazendo parceria, tipo o Padre Júlio, tipo um outro grupo que o Padre Júlio também me recomendou que atua na Zona Norte, também no mesmo sentido de assistência, de comida e desse tipo de cuidado. A gente vai começar amanhã uma parceria com esse pessoal que eu falei do SP Invisível, que são pessoas que percorrem a cidade, conhecem os moradores, falar com eles é muito interessante, ele fala, assim, da diferença dos moradores que estão no centro dos moradores em situação de rua dos bairros, né? Tem uma diferença muito grande no perfil dessas pessoas. Então, a gente busca essas instituições para fazer essa escolha das pessoas, mas a gente abre também para as pessoas que quiserem doar, se elas quiserem, elas podem comprar casulos para elas mesmas distribuírem. E também a gente tem um outro tipo de voluntário, que é voluntário que só quer distribuir, que é um trabalho muito grande distribuir, não é chegar e sair atirando casulo, você tem que ver quem vai fazer um bom uso do casulo, né? O que a gente mais quer é entregar casulo para quem vai dormir nele, não para quem vai trocar por uma pedra de crack. Isso pode ser que aconteça, a gente não tem como evitar, mas a gente tenta ao máximo entregar para a pessoa certa, né? Então, eu tenho visto isso, se somar ao que a Ju estava falando, muita gente muito agradecida de poder fazer esse trabalho. Gente que me liga falando, você não sabe como é legal, você não sabe o que aconteceu, super emocionante, sempre, porque aquelas pessoas, quando você chega oferecendo um produto limpinho, novinho, que foi feito especialmente para ela, essa pessoa fica muito feliz, né? A gente distribuiu no começo, hoje em dia a gente não tem distribuído. E esse retorno foi incrível. Eu ia até sugerir de mostrar ao casulo, o que vocês acham? Ótimo. Enquanto você pega o casulo, eu queria mandar um beijo aqui para os nossos amigos Lô, Lúcia Rosenberg, ó. Ah, que delícia. Minha equipe casulo está toda aqui, Renato, Levi e Ivone. Nós estamos aqui, a Bibi estamos na linha de frente aqui, mas nossa equipe casulo é muito unida e cada um faz a sua parte meio de cada um com suas habilidades, a cada um com suas necessidades. Então, sem eles a gente não conseguiria. A Ivone faz toda a organização, faz planilha, logística, costureiras, o Renato faz a parte de comunicação, de filmagem de Instagram, entendeu? Que agora a gente tem a Anastácia também que está nos ajudando, mas o Renato e a Clare sempre cuidaram disso, que a gente é muito nossa cega tecnológica, eu e a Bibi. Vamos. Você que é, não, meu. Super. Só eu, eu que sou mambo de tecnológica. Não, eu sou muito, eu sou a mambo. Aproveitando, o Renato e a Cazulo, essa bolsinha, ó. Peraí, só um segundo, Bibi, que a gente vai colocar um zoom em você aqui, tá? Ah, claro. Para o pessoal ver melhor. Ó, aí. Então, essa bolsinha aqui, o casulo, né? 1,7 kg e eu vou abrir agora. Qual que já tá meio aberto aqui? Olha, ele é amarrado para virar, para mudar do estado saco de dormir para a bolsa. Ele tem essas fitas que amarram. Aí, ele se abre muito rapidamente assim. hein? Você pode me ajudar, filha? Olha, aí ele tem esses travesseiros, ó. Você abre o outro, por favor, filha. Eu chamei a ajuda da minha filha para mostrar como junta. Aqui, olha, é o travesseiro, tá vendo? É enorme. Tem dois desse por casulo. Então, a pessoa coloca suas coisas aqui dentro e dorme. E dorme em cima. Quer uma ajuda aí? Já foi. Então, aí, ó, ele abre todinho até o chão. E aí, dá para juntar. Ó, pega vocês. Essa é a Alice, minha filha, que veio ajudar especialmente. Pronto, ó, já está aqui. Olha só, vira um enorme saco de dormir. Estão vendo, ó? Bem grandão. Que demais, né? Isso aqui é uma aba para quando está chovendo. Não deu cinco minutos, gente. Foi muito rápido. Funciona mesmo. Que maravilha. Olha aí. É um design social. Nossa, que demais. Obrigada, Alice, pela sua participação aí. Olha só. Querida. O velcro foi boa, porque se fosse um zíper, imagina tempo para encaixar aquele negócio assim, o peringueiro. Não, não ia dar, não ia rolar. Ia ser um zíper super caro, de jaqueta. Não ia quebra, não ia quebra mesmo. Ó, gente, a Luísa tem uma pergunta aqui. Cadê a pergunta da Luísa, gente? Quanto custa aproximadamente a produção de um casulo? Então, olha, a gente está gastando 50 reais, a gente paga para a costura. 2,40 é o corte. E o resto dos 158 reais de um casulo é material. São três camadas de tecido. Eu tenho aqui para mostrar para vocês. Eu pego, Vi. A parte vai mostrar. Eu vou falando e a parte mostra. A gente tem, por fora, um nylon emborrachado super impermeável. Super. A gente fez teste em balde d'água, não rolou nenhum pingo. Aí, no meio, tem essa espuminha, essa rede de espuma que é quentinha e maciazinha. e por dentro onde encosta a pele é esse nylon resinado que é bem macio ao toque. E aí tem velcro. A gente usa velcro da melhor qualidade e tem cadarço de algodão que é mais seguro. A gente teve uma preocupação com a qualidade do casulo. A gente não queria fazer casulos descartáveis que fossem virar lixo. Então, os materiais são realmente muito bons. Muito bons. Eles, eles... A gente estava pensando, a gente não tem como saber quanto tempo vai durar. Mas eu fiz uma bolsa do mesmo material de fora e de dentro. Só não tenho do recheio dentro. Dez anos atrás. E eu fiquei usando, 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 tomando chuva e tal. Anos. E agora, eu ainda uso quando eu viajo, porque ela é muito boa para viajar. E ela está velhinha, mas tem mais de dez anos. Então, não sei como vai ser o uso do casulo, lógico, né? Mas até a gente pensou que quando eles ficarem velhos, eles vão ser ótimas bolsas dessas sacolas de compra. Ah, então, vocês, inclusive, já consideraram uma possível, um possível reuso, uma reciclagem aí do casulo. Sim, mais uma preocupação de Patrícia Curte, que ficou muito preocupada com a economia circular. Esse design é maravilhoso, gente. Pensar até na economia circular ali, né? Muito bom. E o valor, assim, mais ou menos? Oi? O valor, mais ou menos, assim? O valor é de oito. São cento e poucos em materiais. Agora, tem uma coisa do projeto, ninguém me perguntou, mas eu vou falar, que é assim. A gente pensou que nós nunca daríamos conta de servir a todas as pessoas que precisam de casulos. Que uma maneira de ampliar o projeto seria fornecer um manual de como fazer o casulo para que as pessoas pudessem replicar o projeto, né? A gente teve o auxílio luxuoso da Ovo, que é uma marca de imóveis, uma loja muito bacana aqui de São Paulo, que os desenhistas da Ovo fizeram, a etiqueta de como dobrar o casulo, que todo casulo tem essa etiqueta, é uma etiquetinha assim, cadê? Que é para, se bem que a gente acha que muita gente vai enrolar. Ah, peraí. Bom, daqui a pouco eu mostro. Mas o fundamental era a cartilha, né? Então, a gente fez essa cartilha, eles fizeram, a gente lançou há pouco tempo, e estamos distribuindo para todos os lugares. Para Curitiba, já tem dois grupos diferentes fazendo, né? E aí, aí que eu entendi como é maravilhosa a questão da parceria. Por quê? o pessoal começou a estudar como adaptar o casulo para o clima de Curitiba, lá é mais frio do que aqui. E aí, eles pintaram com, eu fiquei morrendo de ciúme, eles pintaram com uma manta, uma manta de telhado, uma manta aluminizada de telhado como recheio. E aí, eles conseguiram baratear muito o preço. Lá nesse grupo, as costureiras são voluntárias, né? Eles dizem que lá em Curitiba é mais difícil levantar dinheiro e que se tivesse que pagar costureira, ainda seria mais complicado. E eles conseguiram costureiras voluntárias. A gente não quis procurar costureira voluntária porque a gente queria justamente pagar bem costureira. eu faço roupa. Então, essa questão de costureira, pra mim, é muito importante. Na minha roupa, todas as roupas minhas têm uma etiquetinha falando, esta peça foi feita por uma pessoa bem remunerada. Então, isso é uma coisa do projeto. Agora, esses parceiros de Curitiba conseguiram fazer um casulo mais barato que o nosso mudando os materiais. Então, amanhã a gente já vai começar a estudar esses materiais. Amanhã a gente tem uma reunião com esse pessoal e a gente já vai começar a estudar. Já conversei ontem com a Tati deles, Tatiana, e ela marcou essa reunião pra passar tudo. Então, eu tô achando isso lindo, porque a gente começou com essa ideia, a gente quer espalhar por aí e aí o que eu tô vendo é que a gente vai ter... Eu nem pensava nisso, que a gente ia ter esse retorno, mas eu acho muito legal a ideia de que o projeto pode ser aprimorado, o produto pode ser aprimorado, né? Eu tô achando isso muito... de Fortaleza, de Belém, de Florianópolis, assim, um monte de lugares... Nova York. Nova York, Lisboa. A gente viu isso. que até Nova York tá chegando. Eu fico curiosa com os materiais que eles vão ter lá, né? Porque é outro clima, outros materiais. Pois é, a menina de Fortaleza e de Belém, eu falei, você vai pôr um negócio e o cara vai derreter dentro, né? Porque ele é... Mas aí, esse pessoal de Curitiba falou que essa manta aluminizada, por exemplo, ela é um isolante térmico, então ela pode ser usada no calor também. Então, quer dizer, a coisa vai crescendo e vai se somando, né? Tem a Fabiola que fez o Cazulo Curitiba. Cazulo da Rua Curitiba, ela já fez até o Instagram, tudo bonitinho com o nosso logo. E ela também já começou a distribuir, tá em contato com esse outro grupo. E, assim, as pessoas que querem produzir de verdade, a gente manda a casa de cartilha e manda um piloto, uma peça piloto pra eles se orientarem, né? E hoje a gente tem uma notícia muito legal. A gente foi numa associação de costureiras de um coletivo de mulheres trans que chama... Como chama? Tem Sentimento. Tem Sentimento. E a gente ficou muito emocionada de ir lá e ver o que a gente tem delas em fazer o Cazulo. Então, é... Cada dia uma emoção, gente. Cada dia uma emoção. Quando eu liguei pra essa... pra a chefe dessa oficina, Tem Sentimento, e ela já tava sabendo do projeto e tal, e eu falei, ah, a gente quer pagar 50 reais por peça. Ela falou, meu, tem gente querendo que a gente faça máscara por um real. As pessoas acham que porque a gente é trans pode pagar qualquer coisa. e aí eu acho que isso é um pensamento muito cruel. Eu fiquei estudando as ODSs, né, pra dar essa entrevista. Isso. Era essa a nossa próxima pergunta. A gente vai chegar lá. Ah, é? Claro. A gente sempre termina, né, pedindo pra... pra o pessoal falar sobre as ODSs do coração. Mas já vamos retornar lá, Bebi, só lembrando... Não, eu nem ia falar da ODSs do coração. Ah, eu também. Lá, então, vamos ver. Mas essa coisa do trabalho bem remunerado e uma coisa que eu penso muito como produtora de roupa é quando você faz o preço de um produto, você vai lá colocar o valor do preço da mão de obra, você pensa no preço que você quer pra aquele produto pra ele ser competitivo ou você pensa na dignidade que você quer pra dar pra aquele trabalhador pro seu produto ter qualidade, né? Então, essa questão eu acho fundamental. Quando eu faço a minha roupa eu penso nisso. Eu sou costureira também. Então, toda roupa que eu vendo eu já costurei porque fui eu que modelei e pilotei. Então, eu sei muito bem quantas horas me tomou fazer aquela peça. Então, meu cálculo é sempre quantas peças por dia essa pessoa pode fazer, quanto ela tem que ganhar por dia pra ter uma vida digna. E aí, eu chego no preço do meu produto. Mas eu sei que não é essa a lógica. A lógica é inversa. A lógica é a do o quanto eu tenho que esmagar essa pessoa pra ter um precinho assim, pra não deixar meu produto caro, pra ser competitivo, pra poder ter uma rapidez, um fluxo incrível e esse produto vai durar seis meses e daqui a pouco vai ser lixo. Então, eu acho que essa questão é muito séria e o pessoal do Cazulo pensa nisso sempre. Perfeito. Então, essa colocação aí é exatamente o que a gente aqui no Mergulho Sustentável tá buscando, né? Exatamente pensar a partir da sustentabilidade, a partir dos ODSs, né? É ter esse olhar humano. O tema da nossa live de hoje é que ser sustentável é ser humano. Vocês demonstraram aqui durante essa nossa conversa esse olhar humano, esse olhar especial em tudo, em cada passo do processo produtivo, né? Desse projeto lindo, desde a concepção até a entrega, tudinho, sempre pensando, né? Nesse todo maravilhoso. Então, novamente, colocando pra vocês aqui, quem quiser entrar em contato com o Cazulo pra rua, pra fazer o Cazulo na sua cidade, né? Envia um e-mail pra casuloprarua arroba gmail ponto com que elas vão enviar pra você essa cartilha e aí você vai conseguir participar mais diretamente casuloprarua arroba gmail ponto com e se você quiser doar, então, você pode fazer um pix pro Cazulo pra rua, né? E esse pix é o CNPJ delas. Ih, deixa eu... Quer que eu fale? É o número que pode, você sabe de cor ser CNPJ? Tem. Essa empresa, gente, é uma empresa que tá lapando a produções artísticas ainda, porque a gente tá abrindo ainda a Associação Sem Fins Lucrativos Cazulo pra Rua, Instituto Cazulo pra Rua. Então, pra quebrar o galho, a gente tá usando essa empresa, que é a minha empresa de roteirista. Então, é Panda Produções Artísticas, o CNPJ é 553690601000 ao contrário, tracinho 78. O Renato, que é o nosso homem das comunicações, ó, ele tá respondendo ativamente ali no... Renato tá... Isso, o Renato tá mandando aqui várias mensagens. Olha aí, o número do PIX 553690601000 contrário 78. Pra quem tá nos ouvindo no nosso podcast, né, a partir, começando essa semana, o Mergulho Sustentável também tá no podcast, então, vocês podem também estar ouvindo o Mergulho Sustentável com os nossos episódios anteriores, com outros projetos maravilhosos, e, né, os episódios futuros também serão colocados lá. Então, muito bem-vindos a vocês aqui na live e muito bem-vindo a você que tá ouvindo o nosso podcast. Então, agora, finalizando a nossa live aqui, a nossa conversa, né, ainda dá tempo de fazer algumas perguntinhas aí pra finalizar mesmo, mas então a gente vai pedir, né, pra Patrícia e a Bebi conversarem um pouquinho sobre como elas enxergam os ODSs, né, nesse trabalho maravilhoso do casulo pra rua, e, então, a partir disso, a gente, né, inspirar as nossas ações pra que a gente também tenha esse olhar humano e esse olhar pra sustentabilidade em tudo que a gente faz com vocês. Ó, gente, só antes da gente falar disso, eu só queria dar um último recadinho. Pras pessoas que pedem casulo, a gente já viu muita gente que deposita o dinheiro e fala, e aí, quero meu casulo, quero meu casulo, quero meu casulo, a gente tem que explicar que esse processo demora, esse dinheiro cai, a gente compra o material, leva no corte, depois leva na costureira, então, assim, na hora que você doou, se você quiser retirar o casulo, pode ser que demore algumas semanas, tá? E também, assim, a gente não tem condição de mandar grandes quantidades pra outros estados, porque fica caríssimo o freque. Veio um pessoal de Curitiba que quis levar, eles levaram num carro, 25, botaram tudo no porta-mala e levaram. Mas se a gente fosse botar isso no correio, ia ficar uma fortuna, então, a gente tava fazendo esse sistema de mandar a peça-piloto e dar toda a assessoria pra pessoa fazer lá. Certo? Agora... E é mais sustentável, tem a cartilha pra isso, né? Eu, todo mundo que quer que envie, eu falo, não, faz aí, replica aí, por favor. Vamos replicar, né? Trabalhar em rede, é verdade. É uma coisa de economia local, né? É legal também que é um pouco do conceito do open source, né? Do código aberto. Todo mundo pode ver como faz, alterar o que pode, né? Muito legal. nós registramos o produto no Creative Commons da seguinte maneira, qualquer pessoa pode copiar, pode mudar, pode aperfeiçoar, só não pode ganhar dinheiro em cima, nunca. E aí, pra quem pergunta, eu vi até vocês perguntando, vocês não vendem pra quem quer acampar? não, porque a gente tem uma urgência em entregar pras pessoas que estão aí com o inverno chegando, né? Mas, quando vocês perguntaram, eu fiquei pensando, tá, no verão, a gente pode muito bem fazer e entregar, porque realmente muita gente me manda Messenger falando, pô, eu quero, sou fotógrafa, viajo, não sei o quê, quero um. Então, pensando bem, né, Pathy, né, Cazulers? A gente podia conversar, a gente, nós vamos fazer uma reunião e falar dessa possibilidade de vender, né, vende um, a pessoa compra um e doa outro e essas entregas vão ser no verão. Eu acho uma solução. Mas, por exemplo, a gente ia elogiando na live aqui, a Vanessa Tell falou, nossa, prático, e muitas camadas para utilização, função, parabéns. Então, aqui já deve ter uns interessados, já. No verão, a gente pode fazer essas entregas, agora a gente tem uma urgência maior. Aqui a gente tem milhares de pessoas em situação de rua que precisam receber, a gente não desperdiça nenhum casulinho. E a nossa parceira, uma das nossas parceiras em Curitiba, ela até estampa no casulo e esta peça é de uso exclusivo da população em situação de rua para evitar o quê? Que o cara venda para o carinha que vai acampar ou para o carinha que vai não sei o quê, entendeu? Porque é para usar, entendeu? Então, eu acho que, por enquanto, essa modalidade vai ser melhor com esse frio que a gente está. Quanto mais a gente conseguir fazer e distribuir, melhor, né? Porque é um casulo para a rua, né? Casulo para a rua. Ele criou para a rua e fez o nosso logo também, Renato. Maravilhoso. Gente, a gente sabe que vocês têm um compromisso importante aí, né? Para qualificar ainda mais, então vamos passar para os ODS só para, porque é o nosso costume aqui para inspirar o pessoal a agir. Então, vamos ver como é que vocês enxergam os ODS. a gente estava falando muito de parceria. Foi, inclusive, uma das coisas que a gente discutiu aqui antes de entrar no ar. Que a forma como vocês enxergam o ODS 17 parceria é um pouco diferente, né? E, além disso, o que mais que vocês enxergam no projeto de vocês? Olha, quer começar, Bibi? Não, pode ir. Olha, eu vejo que, na verdade, quando você vê os ODS, você vê que eles estão todos interligados, né? Então, eu vejo que a gente, por exemplo, poderia se enquadrar no saúde e bem-estar porque a gente evita que a pessoa morra de frio, mas, na verdade, e que ela dorme com mais conforto, mas, na verdade, assim, não é exatamente uma ação de saúde, entendeu? Mas, permeia, passa, ele passa pela questão da igualdade, ele passa pela questão do, de todas as questões sociais aí, né? E, principalmente, pela questão do trabalho do oito, trabalho decente, crescimento econômico e tal. Eu acho que, assim, tem vários ODSs que podem ser passados pelo casulo. Agora, você perguntou qual ODS meu do coração, eu acho que, se fosse para escolher um, eu escolheria o 10, redução das desigualdades, porque eu acho que o 10 traz todos os outros. se você reduzir a desigualdade, você erradica a pobreza, você zera a fome, você dá saúde, você dá educação, você dá igualdade de, igualdade de gênero, que é um que é muito caro também, você dá, quer dizer, o 10, ele dá, se você cumprir o 10, você já vai estar cumprindo vários dos outros, né? Então, ele sempre é o meu preferidinho aí. Maravilha. E você, Bebê, qual que é o seu favorito quando você olha? Olha, eu fiquei na erradicação da pobreza, porque a desigualdade social é uma coisa que me incomoda muito, eu não consigo entender os números, assim, porque que tão poucos, tem tanto, e tem tantos, numa miséria absurda, então, eu acho, eu acho que não dá, que a gente tem que mudar realmente, profundamente, o esquema econômico e político, porque é indecente o que a gente vive, assim, tem gente que tem muito dinheiro que, assim, tem muito mais do que ela precisa e, sei lá, cinco gerações seguintes. Então, para tudo, para tudo, eu quero descer, eu acho que não dá para a gente ser plenamente feliz sabendo que tem gente tão fodida, assim, sabe? Desculpa, tão mal, com uma vida tão miserável, entende? Então, isso me pega muito, essa injustiça me pega muito. e eu vejo também, como a Pathy, eu vejo o nosso projeto na questão, a gente procura dar, a gente tem homens trabalhando para a gente, todo mundo ganha o mesmo valor, óbvio, mas a gente prefere mulheres em situação vulnerável. Ou, esse acordo que a gente começou hoje, com essa oficina de trans, de mulheres trans, eu acho isso muito legal, eu acho legal que a gente tenha esse privilégio de poder atuar com essas pessoas, né? Agora, desculpa, desculpa, perdão, é que a gente sabe que o tempo de vocês está bem apertado, né? Eu vou deixar você finalizar, Vivi, e daí eu queria passar para as perguntas, não tem muitas, eu acho que dá tempo para a gente responder o pessoal a isso. Não, mas está ótimo, já está ótimo, eu acho que está perfeito. tem alguma pergunta sem resposta, eu acho que tudo foi respondida. Acho que tem, sim, tem duas perguntas interessantes, uma é se, peraí, teve uma que ele perguntou que eu não sei responder, que perguntou sobre o número de contaminação. Isso, em número, uma coisa um pouco mais, eu acho que... Eu vou fazer uma pesquisa com as organizações Pop e Rua que a gente participa, eu não tenho esse dado, foi mancada, poderia ter pesquisado antes. Imagina, e tem uma outra pergunta da Vanessa, que é se vocês perceberam o aumento também no número de imigrantes, exemplos venezuelanos, durante a pandemia. Temos uma família de bolivianos, inclusive, que costura para nós. Ah, não. Temos várias, né, famílias de bolivianos, uma que estava numa situação muito difícil, e eu acho que sim. Inclusive, a gente, num momento, a gente quis ter uma estampa, surgiu a ideia de passar uma mensagem de amor, assim, estampada no casulo. Aí a gente falou, não pode ser uma coisa escrita, não pode ser verbal, porque tem muito imigrante também. Então, se a pessoa ainda não fala português, vamos tirar a palavra, vamos deixar numa coisa pictórica. Legal. É ótimo, né? Não falou disso, né? Porque aí a gente não inclui só de outros países, né? Porque tem muitos brasileiros que não falam português. A gente esquece muito, né? Exatamente, que os brasileiros, os originais mesmo, até hoje, né? Português é a segunda língua deles, né? E também, né? A gente também tem notícias de que muitos deles também acabam em situação de rua quando eles vêm parar nas nossas cidades, né? É. Então... Uma coisinha que também eu estava esquecendo que a gente não pode esquecer, que é, primeiro que, assim, vários artistas mandaram desenhos para a gente imprimir no travesseiro do casulo, que era uma ideia original que a gente teve. A gente ainda não fez porque a gente não quer encarecer mais o casulo. Agora, se a gente conseguir baratear os materiais como está pintando aí com essa parceria com o Tiba, pode ser que a gente leve adiante essa ideia. E tem pessoas que estão ajudando de uma forma muito legal. Por exemplo, a Neth Schwarzman, Schwarzman, ela faz desenhos, ela vende os desenhos dela. E aí, agora, ela fez uma coisa assim, os desenhos que ela vende, ela desconta o frete e o material e dá o dinheiro para o casulo. Uma outra amiga nossa, que é compositora e cantora, a Viviane Rocha, lançou um CD entre atos, toda a renda do CD fora os cursos, ela manda para a gente. Então, tem gente fazendo essas coisas também, criativas. Tem uma senhora que falou, ah, eu vou ajudar dando uma máquina de costura para a minha costureira, a máquina industrial, para ela poder fazer. Enfim, tem mil formas de ajudar. e se eles me ajudaram. Que maravilha. Muito obrigada, meninas. Eu ia sugerir uma salva de palmas, então. Obrigada, gente. Obrigada por divulgar o nosso trabalho. A gente super precisa disso para movimentar e para espalhar. Obrigada mesmo. Parabéns a todos os envolvidos. Lindo de ver. Nós que agradecemos. Sim, somos muitos. E, realmente, muita gente trabalhando nesse projeto. Muita gente legal. Nós que agradecemos novamente, assim, inspiração ter vocês aqui. Muito merecidas as palmas, muitos elogios. Depois, deem uma olhada no chat. O nosso vídeo vai ficar aqui no canal. Então, pessoal, pode continuar compartilhando. Está aqui no canal do YouTube do Mergulho Sustentável. Vocês também podem chegar aqui através do nosso Instagram, né? Arroba Mergulho Sustentável. E no casulo para a rua, arroba casulo para a rua. E, então, agora, a partir de agora, estamos com um eco. A partir de agora, também, Mergulho Sustentável Mergulho Sustentável estará no formato podcast. Então, você pode ouvir no Spotify. Onde mais, Matheus? Que a gente consegue ouvir o Mergulho Sustentável? Olha, é até o momento Spotify, mas aí a gente vai ver de mandar pro iPod também e outras plataformas. em expansão. Inicialmente, na plataforma chamada Spotify, que dá para ouvir gratuito lá também. Vocês vão ter que, na versão gratuita, ouvir um pouquinho de propaganda, mas calma, né? Estaremos em outras plataformas em breve e sempre aqui, no nosso canal do YouTube. Vocês podem também acompanhar ouvindo ou assistindo. a Ju está pedindo a palavra ali para finalizar. Ju, você está no mudo? Você está no mudo ainda? Então, eu queria tentar em um minuto falar para elas darem uma dica para quem está nos assistindo em uma frase falar como que a sociedade, a gente, como cidadão, pode ajudar o mundo e pode fazer um trabalho inspirador como o de vocês. Porque é que está aqui nos assistindo um admirador nosso, que é o meu filho aqui de 11 anos. E eu acho incrível isso, porque é a nova geração que está vindo aí que espero que esteja em uma nova consciência. E vai, bate pronto. Patrícia e Guilherme. Uma frase de ação para o cidadão para o cidadão para ensinar. Olha, eu acho que as pessoas têm que se indignar com tudo que o governo não faz e tal. Então, se indigne e pense no que você pode fazer. Porque parece que tem governo que não faz nada, né? Impressionante. Eu acho que a palavra, isso aí é fundamental. a gente está oferecendo um paliativo. Haja para mudar essa situação, entendeu? Jovens estão fazendo administração pública agora, muitos, para trabalhar com política. Não ache que política é uma coisa chata, não. Se envolva, conheça seu candidato, vote direito, vote em pessoas que têm projetos bacanas, entendeu? Isso é fundamental. E eu diria também empatia, como disse a minha amiga Lúcia, que está nos assistindo aqui. Eu falei em outro programa que não é para você ter piedade. Piedade é uma coisa que se põe você do alto e o outro de baixo e você ajudando. Empatia, se colocar no lugar. Lindo. E aí, Bibi? Vote bem, vote bem. Perfeito, perfeito. Gente, obrigado. Vote bem é tudo. Vote bem, votar em quem tem preocupações, né? Eu acho que tem que votar em quem não aceita essa injustiça, então, a gente vai deixar vocês para o curso e agradecer. Obrigada, gente. Ser sustentável é ser humano e até o próximo, pessoal. Uma boa noite para vocês. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.